Com o intuito de diminuir o alto índice de acidentes no trânsito e fiscalizar quanto a circulação de armas e drogas dentro da cidade, a Polícia Militar realizou na tarde de sexta-feira mais uma blitz na Avenida Tancredo Neves. Todos os veículos que passaram pelo local foram parados e vistoriados. Muitas mortos foram levadas por falta de documentação e condutor sem carteira de habilitação. Exatamente, independente das intempéries do tempo, frio, sol, chuva, continuamos fazendo as barreiras em toda a extensão do perímetro urbano e também rural da cidade, com o intuito principal de conseguir armas, drogas e a fiscalização em si de trânsito. Quais as apreensões que estão sendo feitas até o momento? Até o momento foram feitas cinco encaminhando para a sexta apreensão de motocicleta, todos por licenciamento atrasado e outras alterações veiculares, assim como também notificações por pessoas não habilitadas conduzindo o veículo.